A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e descer Desce, desce, desce e nunca está contente E a Dona Aranha desceu pela parede 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 Vamos juntos para a selva Giramilha encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender Giramilha mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Oh, 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 oh Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que a minha mãe falou Sábado tem te ver, voando troca Meu dentinho por uma mordinha Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que o meu papai falou Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Juntos embarcar nesta diversão Mili, mili, beijos pra você Palma, 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 palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é! Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili beijos! ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me? Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do trim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da tai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a tai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virou Foi por causa do tromba Que não soubesse E quer casar E quer casar E quer casar Eu tirava o tromba 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 Gira, 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 mini Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mini Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pro baixo, dá uma rodadinha Com a giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É possível usar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mini Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha